Música Superior Tribunal de Justiça nega liminar para que município do Rio de Janeiro possa receber verba federal sem regularizar a situação cadastral O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou liminar que pedia para afastar a obrigatoriedade do município de Belfair Roxo, no Rio de Janeiro de regularizar sua situação cadastral junto ao sistema de informações sobre requisitos fiscais Condição imposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para celebrar convênio destinado à compra de equipamentos para aumentar a produção e o escoamento de hortifrutis da região O sistema reúne informações sobre o cumprimento dos requisitos fiscais exigidos para a transferência de recursos do governo federal A maior parte dos recursos previstos na proposta do convênio vinha de emenda parlamentar já empenhada Mas, para liberar a verba, o Ministério da Agricultura exigiu que o município regularizasse sua situação cadastral, sob pena de cancelamento da proposta A Prefeitura alegou que cumpriu os requisitos necessários e que o Ministério Público não poderia exigir novo requisito pois violaria parecer vinculante da Advocacia-Geral da União que definiu que a concessão da emenda não dependeria de adimplência Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins lembrou que o município não comprovou o risco de que haveria dano irreparável sem eliminar Humberto Martins também considerou a ilegitimidade passiva da ministra da Agricultura para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança uma vez que não é de sua competência corrigir eventuais irregularidades relativas ao município no sistema de cadastro O caso vai ser analisado pela primeira sessão do STJ